Olha o carão, hein? Sente o charme dessa princesa, olha o carão Cê nunca viu tanta beleza, olha o carão Sente o charme dessa princesa, olha o carão Cê nunca viu tanta beleza, olha o carão Marcela Jardim Marcela Jardim Traje de oncinha na moda Colar de brilhante, desfilo de salto rosa Hipnotizante, manda um beijo quando passo Paro pra olhar, lindinha da mamãe Eu faço se apaixonar Manda um beijo quando passo Paro pra olhar, lindinha da mamãe Eu faço se apaixonar, olha o carão Sente o charme dessa princesa, olha o carão Cê nunca viu tanta beleza, olha o carão Sente o charme dessa princesa, olha o carão Cê nunca viu tanta beleza, olha o carão Vem com a Marcela Jardim Vem com a Marcela Jardim Woo!